Salve família do canal Dicas Pitbull JT Mania Vim aqui trazer novidades pra vocês aqui Ontem eu me tive afastado, não fiquei com minha cachorra porque eu tive que viajar Mas só fazer uma coisa rápida E hoje eu vim aqui falar pra vocês aí sobre como ela tá Ela tá crescendo muito rápido, tá ficando muito esperta Muito brincalhona também Vou mostrar também um pouco da alimentação que eu dou pra ela E vocês vão ver ela brincando aqui Vou deixar o vídeo seguinte aqui pra vocês verem família Como você pode ver a mistura fica desse jeito Acrescentei beterraba e a suplementação de frango Puxa, vai, puxa Puxa nega, puxa, puxa Vai, puxa Puxa, puxa nega, puxa Puxa, puxa, puxa Aqui você pode ver já que eu já tô brincando com ela